Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Ouçam-me todos, mandem um pouco de sua energia, preciso dela! E aí galera, como vocês estão? Estamos on the line! Eu sou o Pedro do Vale do Pontar, sejam muito bem-vindos a mais uma live de The Witcher... De The Witcher não, de Tron Breaker The Witcher Tales. Estou muito feliz, vamos que vamos continuar nossa jornada aqui. Estamos no capítulo 2 desse joguinho. E a gente está com muito gold aqui, então vamos investir. Não, vamos abrir o acampamento. Ah cara, como eu gosto desse jogo, velho. Maka de comando. Maka real. Vamos aqui trocar uma ideia com a galera. Olha a Hyla aqui, olha o... Como que fala? O Gascon jogando um guentinho ali atrás. Eu recusei. É melhor dormir sob o céu aberto. Há menos chance de ser desprevenida pelo inimigo. Olha essa música, coisa linda. Bem, com esse sol da chuva talvez. Não sou feita de açúcar, não vou derreter. Como foi parar nas forças especiais? Ela ali é preciso... Vamos lá. Fale mais sobre você, minha querida. Eu raramente vejo mulheres no exército. Ainda mais nas forças especiais. Como você chegou lá? Eu provei que era apta ao trabalho. Ora, é claro. Mas como? Quando eu tinha 15 anos, tentei entrar para o exército. Mas o sargento encarregado do recrutamento queria me rejeitar. Então eu propus uma aposta. Queda de braço. Se eu vencesse, ele me deixaria entrar. Caraca. Se eu perdesse, pagaria 100 coroas a ele. Você tinha tanto dinheiro assim? Não. Eu tinha que vencer. Que da hora, cara. Quando sentamos a mesa, ele foi um presente puro. Ele riu e arregaçou as mangas. Quando acabou, ninguém mais estava rindo. Cara, você é maravilhosa. Depois disso, eu simplesmente segui as ordens. E bem o suficiente para chamar a atenção do rei. Ok. Preciso ir. Eu tenho que ir. Conversamos depois. Que legal. Olha os caras. Esse cara aqui, ó. Esse Xavier. A cara de malandro. Eu nunca confio nesse cara, não. Esta semana, o mundo discutiu as queimadas que atingem a Amazônia. O número de queimadas no Brasil cresceu 82%. Em comparação com o ano passado. Vamos seguir em frente, né, chat? Que fiquem. Mas quero que os vigiem. Se causarem mais problemas, serão submetidos... Eu gosto também de ajudar os... Os frascos e comprimidos, né? É legal isso. Essas tomas de decisões. Porque o Torne Breaker não é apenas... É formado apenas de... De batalhas. De puzzles. Nós temos escolhas e tomadas de escolhas. Isso é muito legal. Vamos dar a volta aqui daquela salvadinha. A salvadinha... Ah... Pessoal, ó. Não se esqueçam também. Que aqui no canal do Vale. Além da live de domingo. Da minha live de domingo. Nós temos a live da Gwen. Quarta-feira. Jogando Gwen. Pois é. A nossa nova membro do Vale do Pontar é a Gwen. Nossa. Uma pessoa sensacional. Ela está jogando Gwen. E também... É... A Gwen vai fazer estrear o sábado. Sábado à noite. Beleza, galera? Aliás, ontem rolou. Sábado à noite. Ele está fazendo Gwen também. A gente está querendo trazer outros jogos aqui. Mas por enquanto está rolando... É rolou ontem o Gwenzinho sábado também. Então... Olha lá que sucesso. Nice. GG, né, galera? Que deck mais brutal aqui. Também jogando nível fácil também. Tudo bem. Jordan que adora jogar nível fácil da Jordan. Cara, vamos passar aqui. Três. Quatro. Cinco. Vamos passar e deixar ele que ele corra atrás do prejuízo. Ele vai precisar jogar bastante coisa ainda, hein. Lembre-se de que a overconfidence é um ator lentamente e insidioso. Ah, ele joga bem, cara. Olha isso, ó. 24. Muito bom. Jogou bem, jogou bem. Mas ele está com quatro cartas, né? Estamos com uma carta a mais. Boa live. Tenho que acordar cedo da manhã. Valeu, Alan. Obrigado, tá, cara? Por toda ajuda. Por todos os bits aí. E aí, valeu, cara. Valeu mesmo. Tamo junto, viu? Boa noite aí. É nóis. Até semana que vem, Alan. Espero aqui, hein. Vamos trocar. Esse aqui. Jogar o brother aqui. De causa... É, não causa dano nele aqui, não. Carga. Ainda pra voltar ele e jogar de novo. O que eu vou fazer? Dar um petelego aqui no brother, né? Ok. Cara, acho que vai ser apertado isso aqui, né? Não está muito fácil, não. Mas beleza. A gente consegue girar aqui porque a gente tem um deck absurdamente apelão. Eu não sei, mas eu acho que não. Que os puzzles, eles não devem ser mais difíceis no... No próximo nível, né? No... Acho que não. Acho que o puzzle não deve mudar, não. F3 cards causa dano. Tá certo, o branco do olho. A meia leva. Estão bem na frente, né? Toma aí. Nossa, que apelação esse poder da Mav, cara. Muito roubado. Vou jogar só o Gasco e o GG, né? Eu só passo agora, não tem mais o que fazer. Pronto, passamos e já era. Vitória! Nossa, eu vou ter três cartas na mão, que isso. Estamos avassaladores aqui. Olha só, cara. Só vê o Dain. Eu sou o Dain. Prossiga. Ó. Saúde, filho. Este é um local de grande importância para nós, os Ainzade. Ainzade. Olha que legal esse símbolo dele que dá. Dohóin? Dohóin? Cara chato, hein, velho? Tirando, né? Diga logo o que deseja, Eudain. Assim farei. Como você deve saber, a necrópole está cercada e logo haverá uma batalha. Mas seria indecoroso lutar em um cemitério. Então peço que vá até um campo aberto. E renunciar à nossa vantagem tática? Bem que suspeitei que uma questão tão intangível quanto o respeito aos mortos não significaria nada para vocês, Dohóin. Então apresento mais um argumento. A vida dos soldados que vocês enviaram para nos espionar. Se saírem do cemitério, os libertarei. Eles lutarão ao seu lado. Se não, mato-os aqui e agora. Ah, cara. Minha senhora, não dê ouvidos a ele. Ele não é confiável. Fulgado esse cara, né? Haira, esses são homens bons. Fulgadão. Fabiano, Matias. Ó. Fabiano, Geri, Matias. Geri Adriano. Hum, então. E aí, ó. Vamos lá, Marcel. Vou deixar que você decida. Deixa que você decida. Combinado, vamos sair do cemitério. Oh, dois sem chance. Eu partiu para cima dos caras. Olha lá, Marcel. O destino desses caras estão na sua mão aí agora, hein? Capricha. O que você acha? Eu acho. Eu acho que nós não devemos ter piedade deles, né? Sem piedades. Raul. É, eu não vou... Eu achei de folgadão também esse cara aí. Vim me ameaçar e tal. Não vou dar mole para ele não. Então tá, vamos lá. Sem chance. No way back. Caraca, filha da muna, velho. Não vou aos elfos que atacassem. Fulgado, né, velho, esse cara aí. Vamos dar um pau nesse cara aí, filha da mãe. Vamos lá. Ferro na boneca, pedrada na vidraça, né, chat? E aí, tá com a mão brava aqui agora. Cuidado, fique alerta. Eles são covardes. Certamente deixaram... Dá para ele falar inglês, não vai apanhar. Então... Uma sopa de elfos aqui. Depois, quando ele é diferente, é usado dar um ouvido para o outro filho. Nossa. É forcinho. Interessante isso aqui, né? Nossa, que apelação. Marcação. Eu bati aqui nesse irmão aqui. Nice, molecote. Vamos marcar todo mundo aqui. Agora sim, ó. Naquela virada Yu-Gi-Oh! Agora. Agora o cara Silas, né? Se lascou. Vamos provar a nossa força! É dano para o baralho aqui. É dano para o baralho aqui. É dano para o baralho aqui. Vossa Excelência. Nossos soldados. Poderíamos ter evitado a morte deles. Chegando para dar quase boa noite. Ô, Emyr, beleza, cara? O que você está? Nossa, eu estou com sono já aqui. Mas aí, Emyr, preparado para RPG? Cara, vai ser... Nossa, coisa linda. Está vindo por aí, hein? Coisa linda está vindo por aí, então... Hum... Vai ser da hora. Vai ser épico, Emyr. Ô, cara, é embaçado, velho. Ah, dá para bater aqui também, ó. 100%. Vai transmitir aqui? Então, eu acho que eu vou transmitindo pelo YouTube, Emyr, porque já vai deixar salvo lá, sabe? Então, essas lives especiais, por assim dizer, acontecem lá no YouTube. Mostra dinheiro ou cai fora. Mostra dinheiro ou cai fora. Esse é ótimo. Caraca, que filha da mãe. Nossa, acabou comigo. Eu vacilei também, mas beleza. Nossa, fez muito ponto, cara. Nossa, que apelação isso aqui. Logo quando estava ficando sem graça. E aqui, vamos lá. Causar dano pra caramba agora. 3, 2, 3, 4, 4, 11. É, tem que ser 4. Isso. Nossa, causamos dano pra caramba agora aqui, hein? Que isso, velho? O bagulho está cabuloso aqui. Qual é? Fala, Dan Card. Salve, salve, meu querido. Como você está? E aí, Dan? Cara, estamos no finalzinho da live aqui, Dan, mas... Seja bem-vindo, meu brother. É o sucesso. Vamos na frente aqui no round 1. Vitória! Victory! Ó, se você não segue a gente aqui na Twitch, segue aqui a gente. Se inscreve no nosso canal no YouTube também. Aliás, o nosso canal no YouTube, o último Valecast, o Dan Cosplayer, que está aí no chat, teve com a gente, gravou o Valecast. Foi muito legal, falamos sobre o Witcher, muitas coisas lá. E muitas coisas boas vão vir no Vale do Pontar também, tá? Segue a gente lá no Face, no Insta, no Twitter. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com o Melitelli. Até mais ver. Valeu, gente. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.